Pois é, eles estão pegando num ponto que é crucial, que é acuar a classe médica, que é essa que está lá na frente e recebendo as mulheres, principalmente a classe médica. É claro que tem o pessoal da enfermagem, o pessoal da assistência social, que está lá também, e que também estão sofrendo lá suas perseguições, suas pressões conservadoras. Mas, pegando a classe médica, eles estão pegando num ponto que, veja assim, a corporação médica, é quase quando a gente fala assim, corporação, parece que a gente está vendo como é pesado. E como é pesada essa ameaça de perda do registro médico. Eu acho que, eu não consigo ver uma categoria profissional que se sinta tão ameaçada diante do risco de perder o registro, como é a categoria dos médicos e das médicas. E isso pega, tem um amedrontamento que esvazia um lugar que já era difícil. Já era difícil, já eram poucos os médicos e médicas que abraçam essa causa com toda a sua humanidade, entendendo a realidade brasileira. Muita facilidade, eles se acuam. E é covarde, né? É covarde. Então, penso que como estratégia é muito eficaz. É muito eficaz essa estratégia e é muito preocupante. Por isso que a gente tem que botar a boca no mundo e apoiar muito a classe médica, para que ela possa ter coragem de assumir o que ela precisa fazer. Então, olhar exemplos, sei lá, olha para Cuba, olha para a Cidade do México, olha para Uruguai.